Vamos contar a história de um cavalo cujo pelo era... Tordinho meu! Correu notícia de um gaúcho Lá na estância do paredão Tinha um cavalo Tordinho negro Foi mal domado Ficou redomão Este gaúcho O dono do pingo Desafiava qualquer peão Dava o Tordinho negro de presente Pra quem mortasse sem cair no chão Eu fui criado na linda recango Não aprendi nem assombração Fui na estância topar o desafio Correu voado na população Pelo domingo clara no dia Surchei o pico e o povo reuniu Joguei os traços no ombro do taura Puxou o orelha Tive um ar em pio Botei a ponta na bota do estrivo Algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram comigo O homem que foi o olho Que olhou a terra Mudou e caiu Saltei no lombo E gritei pro povo Este será o último desafio Tordinho negro Guerrava na esfora Por vinte horas ninguém mais acertou Vai numa légua, pico, corpo, amor Lancha de sangue é esfora prateada Anoiteceu o povo pelo canto Procurava morro pela enganada Compraram delas, fizeram caixão A minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas Deixaram na busca desacuchuada Dali a pouco ouviram do pé Olhar o campo, noite em voarada Eu vinha vindo no dor de um negro Feito ensaborando a mocha fechada Rolei a perna na frente do povo Deixei a reta arrastar no capim Lavado e só o meu divino negro Ficou pastando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do povo Muito gaúcha, eu falei assim Vem aprovar a marcha do teu tio Faça um favor e contigo em seguida Vai no cumprindo mais de meia hora Teve uma rosa lá no meu jardim Levei pra casa meu todo judeiro Mais uma história que chega ao fim Vem aprovar a marcha do teu tio Divaldo! Amor dê-la! Amor dê-la! Palavar! Amor dê-la! Divaldo! Aébolo! Amor dê-la! Amor dê-la!